Escuta na comunhão o que eu vou cantar E tocar nesse violão Como no céu o sol se ilumina Para Deus a sua alma brilha Oh, meu querido irmão Prostrou os seus joelhos e orou pedindo a Deus uma resposta Falou que vai embora e não aguenta tanta prova Não aguenta tanta solidão, não Mas numa folha eu descrevei a sua vida Você chorava um anjo do seu lado que aliviava Toda essa dor trouxe essa canção Então vai aonde você for Eu sei que eu vou Sou um anjo amigo que Deus te enviou Pra te proteger, Deus escudo no amor Então vai aonde você for Olá, Deus vai dar Eu não tenho razão, mas eu estou de voar Deus me trouxe essa canção Só pra te provar Que Ele te ama Então vai aonde você for Então vai aonde você for Eu sei que eu vou Sou um anjo amigo que Deus te enviou Pra te proteger, Deus escudo no amor Então vai aonde você for Deus vai dar Eu não tenho razão, mas eu estou de voar Deus me trouxe essa canção Só pra te provar Ele te ama Ah, 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 ah